Eugênia Silva Olá, gênios e gênias! No vídeo de hoje, a telenovela Coração Indomável foi exibida originalmente em 2013, lá no México. Ela fez tanto, mas tanto sucesso que foi exibida em mais de 30 emissoras diferentes. Sério, mais de 30 emissoras! Isso que é sucesso, hein, pessoal? Desde 2013 até 2017, os protagonistas da trama tiveram muitas mudanças e hoje vamos ver algumas delas. Veja agora o antes e o depois dos protagonistas de Coração Indomável. Coração Indomável Coração Indomável E aí, pessoal? O que vocês acharam? Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários, tá bom? Conte com seu joinha nesse vídeo, se inscrevam para mais novidades, conheça o canal Fala Gênia, um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!